Andando sobre pelos aves, agora tá junto, né? Like this, até o meu nome, RTS, bora, mano! Bora, meu novo músico aqui do LBK, único do céu! Esqueci que eu tinha que trazer, e aí eu me lembrei por um comentário. É assim que não é que funciona, né, Faizão? É assim que não é que funciona, mano. Em meio a um bilhão de comentários, eu me esqueço às vezes. É foda. Bora ver aqui, Capitão Pátria, parte 2. Não sei se eu vi a parte 1, não importa, provavelmente, porque eu já esqueci tudo. O básico dele eu sei, não vi The Boys, e seguimos, mano, seguimos, tá ligado? A melhor personagem pra mim é a Luiz Estrela, pelo único motivo de ter um nome muito foda. Eu espero que ela seja pica e que ela não esteja morta. E eu vi que tem um cara que se transou com peixe, eu fiquei meio confuso, mas... Seguimos, né, mano? Seguimos. Bora, rapaz. Rapaz. Imagina que isso não... Esse tem cliente no Spotify também, mas acho que cortado. Os garotos! Os garotos! Não pode ter eles! Os poucos são muito foda. Puxando memórias do último rap que eu ouvi de bagulho. Tem peça, se eu não me engano, é aquela mulher lá, né, mano? Nossa, eu sei muito pouco de The Voice. Mas o pouco que eu sei é que, tipo assim, ele tava com uma mulher lá, ela fez alguma parada que... Foda-se, daí ele trocou de mulher, agora ele tentou ficar com essa daí. Que aí ela não quebra, tá ligado? Ele pode jogar raio laser nela, que ela... Tá ligado? Eu acho que é essa mulher aí. Ok. Acho que... Eu acho que é uma mulher lá. Ai, abraco com o Paivão. Eu acho que é uma mulher lá. Agora vocês sabem a verdade, aumentar a minha popularidade. Ao lado da luz estrela, eu tenho que ficar... Pula-se! Pula! 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 Manu, figurante! Pula! 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 Ah, ele realmente fala esse lance de câncer. Eu achei que os 7 minutos tinha metido do nada, tá ligado? Ele realmente fala. Que doideira. O que é isso? Palmas aqui pra essa parte espetacular, meu amigo, que foda! Sinistro! Não toque sequer o dedo no meu dedo, faz intercessão para a resta, cê ou não, amigo? Morto! Não toque sequer o dedo no seu cérebro! Bruh, Billy vai morrer! Mas não era isso que ele queria, rapaz? Não, não, pelo que eu me lembrava no início da série, não, não, mano, vocês vão obedecer o pai porque senão... Tchau! E aí, depois... Mas que droga, mano! Parece que ninguém se opõe a mim! Eu sou o único que tem ideias! Dê alguma ideia! É, então... E aí ele mata o cara! Foda, velho! Agora tá! Se não fosse eu, não saberiam nem agir! Por isso que esse grupo precisar de uma gente! É inteligente! Bem competente! Então você já sabe arrapar indemente! Vou letar completo o time! Pô! Eu peguei um spoiler muito fodido! Foi mal que tá pausando tanto mais, né, mano? Entender a história, né, mano? Eu vi um spoiler muito fodido com essa mina aqui, ó! Bem competente! Então você já sabe arrapar... É muito forte! Muito forte! Eu não sei se eu vi errado, mas se eu não me engano essa mina aqui é muito forte! Não sei porra nenhuma e seguimos! Filho da puta, mano! Sobre de um reflexo Pra deixaar seu outro lado! Se eu início cal Marinuto man Obama, olha! Calurado! Cap! Ele é um arrombadola nessa blusa e essa massa faz ou... Explica por que em ti mesmo eu tento toda a minha força O calor me fazia quebrou O que você poderia ter feito Nossa, que... Pra passar vergonha vai se esmolar Vai parar, não precisa da sua validez Sabe o porquê o nome daqui era quatro mais Explica pra vocês Explique-me Uma velha Luz estrela Seu tempo agora tá contado Não mata a luz estrela não, paisão Na moral, mano Como é f*** Brisei, f*** Flamengo também na minha mão Essa multidão me move às alturas Isso me traz diversão Vai ser meu, o estado é meu Eu tô luto, eu ando, sou eu Eu, porque eu sou teu Eu, porque eu sou teu Sinistro Brutal Não, não, não Caralho O cara recebeu o trampo Fez o trampo F***, mano O que é isso? O cara fez 30 horas de hora extra Mano, sinistro Sinistro Muito f***, mano Que da hora Que porra é essa? Não faço ideia, mano Whatever, whatever Bom Pelo rapzinho Estou completamente confuso F***, eu acho que um pouco eu peguei Mas dane-se, mano Pra alguém que não assistiu The Boys Tô bem demais Mas não, só espero Que a Luiz Estrela não tenha morrido Tá ligado? Se a Luiz Estrela não morreu Pra mim tá ótimo, mano Pra mim tá ótimo E o f*** é que eu nem conheço nada Da Luiz Estrela Se ela for uma fodida De uma arrombada Tá ligado? Do mal pra caralho Eu fiquei muito mal, mano Estou jogando pelo nome Que é da hora O resto f***-se Tá ligado? Pelo nome Eu espero muito que ela não tenha morrido, mano E é isso Mano, pra essa música aqui Porra, eu já dei 10 demais Essa semana, né, velho 9.8 F***-se, mano Estou... Não vou dar um 10 Porque eu já dei 10 demais Dane-se, mano Vai ser assim agora Mas, sério, mano Foi uma musicaça Caralho Que musicona boa Do Capitão Pátria Digo a dizer Que eu acho que é minha favorita, mano Tá ligado? Mas eu ainda tenho que comparar Um pouco a do Kato Porque a do Kato Eu viciei muito Sim, de todas as músicas Do Capitão Pátria As únicas que eu lembro Que eu fiquei viciado mesmo E que eu diria Que são boas pra porra Tipo, as melhores Do Capitão Pátria Pra mim São genuinamente A do Kato E essa daqui Ah, mais 7 minutos Zang e Happy É isso aí, paizão Não houve tanto Acontece, mano F***-se Tá ligado? Meus nobres Se curtiu Deixa o like no serve E até a próxima, mano Tchau, tchau, velho